E aí Salve rapaziada beleza não eu sou o líder eu sou o o líder do grupo tá vocês tem que me seguir vão pensar Mas aí é que é isso cara tu tu não foi com a minha cara tu fala O mapa aqui é boa meia mapa que tem calma aí deixa eu prestar atenção aqui calma aí calma aí Espeito banheiro 2 Corre caro tem tem cara tá entrando bravo em Pai que plantar rapaz agora tá muito paia para o meu gosto Bala bala não tem bala a direita ele vai ter ó ele vai tá te seguindo Thiago tá te seguindo O que é que os dois tem por que você usou esse daí beleza rapaziada de boa bora de novo Caraca eu escutei mesmo esse lugar demais até tem uma ghost ainda e caiu no meu papel já era isso aí rapaziada é Pra cima fica básica básico tem vagabundo aqui o homem tá aqui Estão entrando aqui ninguém aqui tem gente aqui O que você tem que ser bom não sai Era para morrer aí tem 20 na Caralho É Boa aí ó por ela sim Para você Spike plantar Um 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 Bora que consegue bora que consegue Acertar banheiro Último jogador Fira 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 Quero ficar comigo ou você vai voar A Bira Ela vai virar Não vamos embora rapaziada Dá para virar assim mano é só nós na cama tá ligado Eu sou a calma Eu sou Gary Allen Chuchu Calma aí talvez tem aqui Aqui não tem nada Explode ele tá foi dois foi dois aí também é isso aí só engole eles o que é isso cara que animal resta um inimigo boa boa vai virar e se virar autossegura né tá aqui tá aqui tá aqui tá banheiro tá banheiro aí vai trocar é isso agora vai ver ver com os caras aí sobre os tiros agora vai a cara eu vou ver troca comigo depois vai é bom para defesa como que a gente fica aqui só na espera é isso não pode entrar não fica fica na base pode querer e os caras atacando lá agora os caras vai bem né não palhaçadas daí o que é que também acima e avante não vai ver e pegou o portal ajuda 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 a gente levou sobe sobe aqui sei exatamente onde você está eu tô carregando vira na porta que ele tá aí abre a porta abre a porta isso cara é o último tem carga não tem um só virou 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 restam 30 segundos tá plantando tá plantando spike plantar tá atrás da lá de 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 lá no cantinho tá aí no cantinho eu vou usar o zé o zé caiu no meu papel já era alas é da manga depois você se inscreve lá no meu canal do youtube tá chegando 45 inscritos aí vai ajudar bastante tá gente quando ficar rico eu dou uma lamborghini para cada um ferrara então se é que é ferrara do ferrara para você é zé prequita o nome tá o meu nico ganha uns inscritos conteúdo de conteúdo de qualidade da cara não sei se tu tem que deve tem que salvar nós maluca tá maluca embe ajuda pra isso foi dada a largada vou ficar sozinho aqui tô com medo tô plantando ajuda você porque tu usou o jogador costa que eu costumo que eu ia pegar alguém mano tá me tirando falar no céu se tu não abrisse a mira tu matava mas ele não abriu a mira ele abriu o ato é o cego fica base time não vai para cima não se acabar é cara a gente tem que defender agora vocês quer ruxar carai quer ruxar carai o jogador vim vai ficar uma boa porra corre reda para os caras não te pegar os caras é incrível como eu viro na cabeça a bala vai lá em cima véi por que que a vida varia tanto assim cara tu tu usou a mira da arma não essa arma aí tu tem que usar a mira é boa a mira mas só um b eu cuido dele lá não faz o nome calma sou bom mas nem tanto o bb o caralho tu vai dar a porra da porta em que ela é relaxa tá tudo que eu ato morreu a viu cara como você morreu abriu a porta a não ser verdade mim mano que isso tem gente ali tá perdido aí o cara bola cara eu não vi que você vem atrás de mim mano eu não não vi que eu ia abrir para jogar a granada essa mina aí ela é fica invisível sim pode deixa eu ir uma b aí o gente bora 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 só esperar tá ligado não precisa da cara eu acho que a gente tá errando na hora de dar cara porque os caras tá matando ruxando nós tem que esperar que esperar tem que esperar acabar não é pô deixa os cara entrar para me animar só tem tentando tentando entrar na íntima ai matei não 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 tá recarregando velho tá fado pilantra caralho eles me viram velho merda puta isso aí eu tô aí tomando a visão sua missão não apagou valeu vai correr vai correr vai correr vai correr costa 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 caralho quase 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 jogou muito vamos enterrá-los com os crimes deles hum 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 eu acho que a gente vira alguém comprou isso pra mim? comigo no time ué você no time nós ta perdendo ai eu fui o segundo milhão então tô vindo aqui eee mal 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 ai to help help o cara surgiu do meu lado do nada véi da esquerda ta ai ta ai matei dois bloomer céu tem céu gosto de céu último jogador vindo engole mano engole engole os cara engole os cara hum 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 cortando a visão plantada essa é um inimigo ta com pouca vida ta com pouca vida ta com pouquinha ta com pouquinha embaixo de tu ai tu esquerda vai mano ta com isso vai mano boa jogou muito jogou muito da pra virar? eu não sei da pra virar depende da gente da gente vem de deus eles não tem uma única vida caiu no meu papel pode ser que eles vão lá hein lembram gente tenta correr pra trás pra gente virar pô compra uma arminha ai mano na moral na humilde é isso ai gente eu confio na gente gente do meu sangue do meu sangue to vindo aqui na não foi dada a largada é da onde? no b? foi dois foi dois comigo aqui vai entrar no b entraram vai virar vei ta aqui safado ajuda ai Italo mentira ai só tem um cara mata você vagabundo vai ta aqui mata esse ordinário imbecil faleceu rapaz que isso que faz respeito arma aqui caiu é possivelmente mas mantenham ai é que dois rounds acaba e ai depois vai lascar tudo eu acho que se a gente conseguir empatar nesses dois rounds mano fica seis a seis no próximo tchabisca não da cara não mano não mano não da cara por favor maluco é tu viu né explode eles mostre to na sua cola vai lá dizem vai plantar é tava mesmo poxa que cheirão de bosta tá contigo maninha mate 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 vem cá e eu mato 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 já ta um ai ai desarma 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 sim ah não adianta não adianta corre não adianta DESARMA 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 mais mais velho quem tava no bombe por que que não tinha louco eu 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 é pô não precisa tirar não é porque eu tava cego cara poxa ele me cegou espera eu morrer se eu morrer segura tua arma não não foi eu que segui ninguém não mano eu não segui eu não segui ninguém não mas tipo vai desarmando vai desarmando vai desarmando ah mas não discute tu aceite não o cara ta me tirando tomando a visão vai tudo aqui ninguém aqui ninguém aqui faleceu rapaz a Dizzy ta no ar caralho Dizzy achou um ar tá tudo lá morri e aquele homer ali ó nós não da cara mais não spike plantada relax relax não calma Thiago ultimo jogador vivo só vai ficar tudo na cara vai certo mato eu tô lá no banheiro chão ativado guarda a arma Thiago ultimo round cuida ai vai ter usou portal olha lá abre o portal atende suas costas o cara ficou com dor de vida alhaçada agora nós ganho mas tu fica entrando na cara agora tá oh me dá minha spike ai cara oh valeu obrigado cara recarregando 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 palhaço ô cê é da boina qual que é o seu nome da boina laranjada é o jedson caralho aperta G caralho corre aqui deixa eu pra cá ô jedson roda o scroll aperta G valeu 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 bolas 上面 vai plantar Runner ajuda ele plantar valeu valer o amigão jogador que caralho costa presta não bota a cara segura segura tá desarmando já falar por isso que é um implantado eu acho que a gente consegue que vocês acham acho que não tá boa confiança mandou consegue sim ó vamos geral junto sem carga tem que curar e seja no cantinho aqui é no cantinho relaxa calma tá céu um pouquinho um pouquinho de vida ao feio último jogador viu tá segura até um inimigo e arrasta para cima segura 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 se você achar que eu era um dos caras vai achar que eu sou doidinho doidinho que não caiu no meu papel já ou devolve as pai quem cara pelo amor de deus devolve as pai cara pelo amor de Deus faz comigo não valeu cadê você ó quem quer mas eu quero que me deu uma hein vocês que aí a certeza então vamos já o shift shift agora sabe que nós tá aqui já era de barulho meu saco falou a press tá pronto e carregando caraca tudo os casos do nada correu 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 jeito planta spike wing vai que rolando valeu amigão e mas não tá aí eu não é disso tá aqui tá aqui tá vindo vai lá diz tem alguém ali calma aí relaxa fica paradinha quietinha eu falei que nós vira se eu falar que nós vira porque nós vira é respirem tem de saber como curar mano é o que né não é o que a peça é que no mouse no lado direito seguro tem no fim do lado esquerdo curar eu mudei cara gente vocês fingem que vocês vão aí ou não acho que é bom nós fazer a mesma estratégia vamos todo mundo bem sobreviver esqueci que a mulher da coisa sério agora geral bem vambora rapaziada tá uma chance moca aí rapaz sabe o que nós estamos aqui em deixa eu bangar tem gente ali o portal quer pegar o portal mal é o portal geral o portal geral o portal vovó espera eles me eles vão vir eles vão vir o portal também vai ficar e agora eu não quero sair daqui eu cuido vai corre corre eu cuido eu cuido corre vem vem vamo lá gente wingman tá plantando foi dada a largada vai plantar que isso vai plantada explode eles morrem eu tô morrendo gente quer dizer eu morri né para 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 relaxa 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 tão desarmando aí chega atirando todo mundo não dá mais tempo só tirei posso jogou no outro mapa cara 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 que isso mas também moço quanto demorou uma tempo para plantar na demorei nada mano como eu sei se os caras viessem alguém tem que ficar lá dentro do trem aí eu falei três vezes que fica lá ué por isso que eu saí centro não é para mim então isso não se não quer para andar com o celular e de bom trobrei tomando a visão faz isso não bora 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 acima e avante dizia show um alvo inimigo no ar vou virar b o quê eu já trouxe tô virando b lembra que lá que eu fui não sei Vamos, vamos, vamos Pegou o portal É aqui o portal? É eu, amor Não sei, tem que testar no celular Carregando um negotinho Nossa Desculpa, maninha, acabou Descobri uma técnica pra dar tiro, gente Tipo assim, você sempre dá dois tiros, tá ligado? Nunca dá Tipo zoz Essa técnica assim, é bom Tipo assim, e a mira Não precisa abrir mira, nunca abre mira A não ser OP e aquela outra arma de sniper O resto, você nunca abre mira Tudo você atira normal De dar dois tiros, olha aqui Relaxa Vamos logo, gente Vou passar correndo Tem alguém ali Tá contigo Eles vão temer Quer virar, quer virar, quer virar Bora virar, portão, todo mundo Portão, portão, portão Eu entro primeiro Calma, calma, eu entro Ai, caralho O Z optei errado Corre, precisa ver Tem a repetir, adora Tem céu, tem céu Tem céu Tem a repetir, né? Não levamos Caralho Mas é muito ruim Quer ficar com a Spike agora? Quer ficar com a Spike? Alguém comprou isso pra mim? Certeza? Por quê? Tudo contra Vai lá, tudo bem assim, ó Recarregando Ó, vamos todo mundo Ah, ele vai com a Spike sozinho Tiago, eu tenho que a Spike sozinho, Tiago Porque eu consigo ficar me defendendo Eu fui feito pra defender Vai todo mundo Ah, eu e o mano fica aqui Ô, Jadson Bora ficar aqui, ó Só esperando eles virarem Espera um pouquinho aqui, ó E eles fazerem um barulhinho lá Calma Vai, né? Vai, seu time Vai no shift Passou um aqui, ó Batei geral aqui Meu Deus Foi muito vesgo agora Se você quiser vir Ah, agora ninguém veio aí Fode, rolê, uai Relaxa, relaxa Spike rolando Valeu, amigão Ela não tá pronta Móspit Que merda Joguei o bagulho errado Rola, viu? Ai, caralho Mas, por que a gente não se abraça e pronto? Que isso, mano Que partida tenebrosa Eu aqui ranqueada Que isso, cara Eu confio Eu não Se a gente ganhar seis seguidas Eu confio, ó Se vocês não confiam em vocês mesmos Por isso que lá não ganha Quer fazer aquela estratégia lá? Que lá, estratégia Ficar lá no cantinho Não vai adiantar Não vai adiantar Não tem arma só com isso, hein Tem um demais Mas nós temos que plantar, cara Mas, nós temos que plantar, cara Mas, nós temos que plantar, cara Cortando a visão Fumaça total Lígmen Lígmen tá plantando Inimente 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 Spike plantada Parreio Inimente Inimente Ela não tá pronta Tenda ou seja Foi dada a largar Caralho Tira sinistro Caralho Usa ult Usa ult Usa ult Do lado Do ar Caralho Boa, boa Boa Deixa eu Estar o bagulho Eu sei o que precisa ser feito Vai ser ultado Filha, vai matar nós dois Deixa eu pegar a ult Que eu vou completar aqui Oh, tu não vai devolver a minha spike não, ué Palhaçada, hein Vambora, gente Todo mundo Só vai, só vai Que louco A Dizzy tá no ar Tem gente ali O wingman vai plantar Puta no céu Ela não tá plantando Vai que rolando Tá contigo Ai, tá no cantinho aqui, mano Cuidado O home tá vindo no fundo aí, corredor Tô à direita Último jogador vivo Jogamos bem Tá bom, tá bom, mano Jogamos bem, jogamos bem Vitória dos defensores É, nóis Eu sinto todo mundo Fui mais de 10 Inscreve lá no YouTube Zé Priquita, hein Vai ser esse vídeo lá Rapaziada, não foi dessa vez Falecemos Até a próxima, não é não? Tchau